E ô, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio de Arkane, e sim, com spoilers. Então, se você não assistiu esse episódio, por favor, vá lá, assista e venha aqui discutir junto comigo o episódio, beleza? Então vamos lá. Esse segundo episódio foi maravilhoso, sério. Tipo, mano, cara, eu fiquei emocionado em duas partes do episódio, pra você ter ideia. Então quer dizer que voltamos a Arkane. O primeiro episódio dessa temporada, eu acho que ele foi bem morno. Não foi ruim, não. Longe disso. Só que ele foi bem morno. Tipo, começa jogando um monte de coisa, e aí tem ali uma barriga pra mostrar o luto da Caitlyn, as mudanças de Piltover. E aí depois eles vêm e jogam um monte de coisa no final do episódio, na sua cabeça de novo, né? Já esse segundo episódio não tem um momento onde você pega e fala Putz, mano, cara, esse momento aqui podiam ter tirado essa parte. Cara, todas as partes, esse episódio foi maravilhoso. Pra mim, até agora, é o melhor episódio da temporada. Eu tô gravando esses vídeos conforme eu vou assistindo. Então eu acabei de assistir o segundo episódio, tô aqui pra falar sobre o segundo episódio, né? Então eu não vi o terceiro pra dizer. Mas, cara, o melhor episódio dessa temporada e um dos melhores episódios da série, inclusive, contando a primeira temporada. Então o que que acontece nesse episódio? Esse episódio, ele é um contraponto ao primeiro episódio. O primeiro episódio, ele fala como tá a situação em Piltover. O segundo episódio fala como tá a situação em Zal. Então, no final da primeira temporada, você tem a Jinx destruindo o conselho de Piltover e destruindo ali, praticamente, a cabeça, né? Que comanda aquela cidade. E aí você tem três pessoas que falecem. Uma delas vai embora, que é o Jace, né? E o Victor também, entre aspas, falece. E, basicamente, você só tem, então, a Mel e outros dois conselheiros ali que vão tá comandando a cidade. Aí a Caitlyn se torna uma figura, né? Que vai tá comandando essa cidade agora, que vai ser uma figura importante ali. Porque ela tá com raiva, porque a Jinx matou a mãe dela. Então ela quer vingança contra a Jinx. Enquanto isso, a ambessa tá puxando ali, né? Tá aproveitando que a cidade tá em fragilidade, que eles não têm um líder agora pra meio que puxar as cordinhas. E fazer as coisas do jeito que ela quer pra conseguir que as armas de Piltover, o Hextech, caia nas mãos noxianas. Pra que os noxianos possam utilizar isso nas guerras deles, né? Então, isso é o primeiro episódio da série. No segundo episódio, a gente vai ver como que tá a situação em Zaun. E eu fiquei bem surpreso, porque é praticamente a mesma coisa que aconteceu lá no conselho e aconteceu em Zaun também. Só que a questão é que, enquanto o Piltover tem um governo mais organizado, vamos dizer assim, Zaun não. Zaun, tipo, é cada um por si, basicamente. E quando a Jinx matou o Silco, pra você ver, né? A Jinx matou os conselheiros e matou o Silco. A Jinx acabou com o governo dos dois lugares. A Jinx é uma anarquista, ela representa a anarquia, né? E a representação da anarquia não poderia ser mais forte do que ela matando os líderes das duas cidades ao mesmo tempo, né? Bom, aí ela matou o Silco e o pessoal começou a lutar entre si. Começou a ter várias guerras ali entre eles. Começou a todo mundo se matar e coisas do tipo, se autodestruir. E aí acabou sobrando poucos barões químicos, né? Um desses barões químicos acabou morrendo no primeiro episódio e os outros barões químicos ficaram por ali só, né? Então mostra que as duas cidades estão meio que complicadas nesse sentido. Não tem figuras de liderança, né? Tanto que assim, nos trailers a gente vê que a Jinx vai se tornar uma figura de liderança, assim como a Katelyn tá se tornando uma figura de liderança. E é interessante também pensar o contraponto entre as duas, porque assim, enquanto a Jinx ela vai representar a anarquia, a Katelyn vai representar a organização, a ordem, né? Então a Jinx ela representa esse caos e a organização se faz por parte de organizar esse caos por parte da Katelyn. Só que a Katelyn tá com raiva e a Katelyn ela quer chegar lá e ela quer fazer a diferença. Enquanto a Jinx ela tá vivendo agora o luto pelo pai dela. Então enquanto a Katelyn perdeu a mãe, a Jinx perdeu o pai e as duas estão se sentindo mal. Inclusive é interessante pensar que foi a Jinx que matou os dois, mas tudo bem, né? E aí é dito no começo do episódio que os barões estão se diminuindo e estão lutando entre si, né? Então as guerras, as gangues estão em guerra civil. E aí a gente vê ali meio que um conflito ali que tá acontecendo em algum lugar. E essa parte aqui não tá explícito, mas é relacionada ao Singed. Por quê? Porque o Singed no primeiro episódio ele tá usando fumaça basicamente pra meio que deixar os bichos dormindo e tal. E ir lá e pegar eles e fazer experimentos com eles. Então o Singed ele hoje ele não tem mais financiamento por parte de Barão Químico nenhum. E nem por parte de nada, nenhuma organização. Nada tá financiando o Singed. O Singed ele tá fazendo as coisas por si próprio. Antes o Singed ele necessitava de ter alguém pra ajudar ele a fazer as coisas. Tanto que ele criou a Cintila e ele ofereceu a Cintila pro Silco, pro Silco vender, ganhar dinheiro, pro Silco financiar a pesquisa dele. Então ele meio que tava submisso ao Silco, de certa forma. Só que a partir do momento que o Silco morre e também o Singed acaba se ferindo, né? Então o Singed começa a buscar fazer as coisas por si próprio. Então agora o Singed ele tá trabalhando por sua conta própria. Então ele tá sendo mais ativo, né? Tá fazendo, entre aspas, as maldades que a gente conhece que ele faz, né? Então no primeiro episódio ele vai lá e pega o lobo e mata o lobo. E agora ele tá fazendo a mesma coisa ali com algumas pessoas. Ou alguma coisa aí nesse lugar que tá tendo uma batalha. E aí ele joga essa fumaça. E a gente não sabe, aparece um monstro ali que a gente imagina. Será que é o Warwick? Não sei dizer. Ou será que é aquele monstro que aparece? Não tá dito, mas tem algum tipo de relação com o Singed. Inclusive que a gente vai ver mais pra frente depois, mais sobre essa questão do Singed lá no final do episódio. Na verdade esses três episódios que saíram, né? Eu não vi o terceiro, mas pelo visto todos eles vão ter um final, né? Com um pequeno momento de atualização do Singed. E lembrando que o Singed tá produzindo o Warwick, né? Então imagino que eles queiram fazer algum tipo de referência a isso pra chegar um momento que vai ter um ápice onde de fato vai aparecer. Entende? O Singed vai terminar o trabalho que ele tá fazendo. Mas enfim. Então vai tendo pequenos flashes assim do que o Singed tá fazendo ao longo dos episódios, né? E aí tá rolando essa guerra civil, o começo tem essa fumaça, aparece essa silhueta de monstro. E aí a Sevica aparece também, mostrando que ela não aceitou a morte do Silco. A Sevica, ela era tipo a segunda no comando, basicamente, do grupo do Silco. Na verdade eu acho que a segunda no comando era tipo... Ela amava o Silco. Ela gostava do Silco. Ela e a Jinx, né? Elas eram contrapontos também na primeira temporada. Então a Jinx era o caos ali e ela limpava, ela fazia as coisas direito e tal, né? Ela odiava, vai, ela apanhou muito, sofreu muito na primeira temporada. Agora na segunda temporada ela tá se aliando mais a Jinx, né? Porque ela tá lá no lugar onde o Silco ficava, tá lá triste e aparece a Jinx. E a Jinx fala assim, tipo, pô, vamos ficar juntas aí, beleza? Por que que as duas vão ficar juntas? Porque as duas têm o mesmo interesse, né? E não só isso, né? As duas perderam a mesma pessoa, por mais que tenha sido a Jinx que tenha matado ele, né? E aí a gente vem pro melhor arco desse episódio, na minha visão, que é o Victor, mano. O Victor, caraca, mano. O Victor tem tanta coisa bonita nessa parte do Victor, que tem tanta coisa interessante. O Victor finalmente sai do casulo dele e ele tá completamente mudado, né? Parece que o corpo dele virou puro metal, né? O corpo dele virou arcano misturado com metal e ele ouve a voz de uma mulher. Que no caso é a voz daquela garota que ele amava e que acabou morrendo pro núcleo Hextech. Lembra que ele tava mexendo no núcleo Hextech e o núcleo Hextech explodiu e a menina virou pó? Então essa menina, de certa forma, continua na cabeça dele. A gente não sabe se ela continua porque ele tá viruleibe ou se ela meio que se fundiu também com o núcleo Hextech. Como se a alma dela estivesse dentro do núcleo Hextech. Então ele ouve ela falando e ela vai chamando ele. E ele tá completamente robótico. E é interessante agora porque, assim, o Victor, ele pega um cajado, né? Pega aquele negócio que ele usava pra andar e ele usa isso como um cajado. E aí ele meio que veste uma capa e ele fica tipo um profeta. E essa questão de profeta do Victor representa o que ele é na lore do League of Legends. O Victor, ele é o profeta da evolução, né? Da evolução robótica. No caso do League of Legends, ele é um tecmaturgo, né? Ele pega e constrói coisas. Ele constrói essas pessoas. Ele faz robôs. Ele faz ciborgues, né? Ele acha, né? Pô, a pessoa humana carne é fraca. Mas quando a gente mistura com o ferro, aí se torna algo forte, algo evoluído. Tanto que tem uma temática de esquisa do League of Legends, onde ele trouxe, entre aspas, a gloriosa evolução. A gloriosa evolução é uma coisa importante pro Victor. Porque é o que ele busca. Ele busca tornar as pessoas melhores. Evoluir elas. E se ele conseguir conquistar isso, aí a gente vai pro universo das máquinas de combate. Que é um final de história de Runeterra. Onde Runeterra foi destruída. Onde Runeterra teve um final triste. Um final ruim, sabe? Final ruim de Runeterra é a gloriosa evolução se tornando a realidade. E aí vira o mundo das máquinas de combate. Onde todo mundo vira meio robô, basicamente. Interessante pra caramba. Lembrando que esse é um dos maiores vilões da história do League of Legends. Embora hoje ele não tenha sido mais explorado. E agora você vê ele assumindo essa capa, esse manto do profeta. E ele briga com o Jace. Mas ele não briga com o Jace porque o Jace salvou a vida dele. Mas por causa de um rompimento que a gente já tava vendo acontecer. Tipo, eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa mudou com o Victor. O Victor mudou sua perspectiva. O Jace, ele tá lá feliz que o Victor tá vivo. Só que o Victor, ele representa aquilo que aconteceu na primeira temporada. O Jace e os dois se separaram. Por quê? Porque o Jace queria ser o garoto ali, programa, aparecer. Tanto que tem uma caneca que aparece na série que é Homem de Progresso. Essa caneca representa justamente como que o cara se tornou, tipo, a imagem de Piltover, sabe? Um cara legal pra caramba, garoto propaganda e tal, sabe? É isso que ele queria. Ele queria essa fama. Então, enquanto os dois trabalhavam pra fazer coisas, o Victor queria construir coisas melhores pras pessoas. Principalmente pros Zonitas, né? Porque ele veio de Zon, ele veio da subferia. Ele queria trazer coisas melhores pra essas pessoas, qualidade de vida, talvez. Então, tipo, avançar a tecnologia pra fazer com que a vida das pessoas fosse melhor. Já o Jace, aí ele não, ele queria fama só. E quando o Jace conquista a fama, conquista a mel e coisas do tipo, o Victor continua fazendo os experimentos dele com o núcleo Rex. E aí fica uma separação entre os dois, né? Onde o Victor tá vivendo uma vida e o Jace tá vivendo uma vida completamente diferente. E aí isso rola esse rompimento agora, entende? Porque o Victor sai do casulo e ele fala, a gente já rompeu. Você buscou aí suas meninas? Vai lá, vai lá, vai lá com a sua pepeca. Foda-se, eu não quero mais a ver de você, não. E aí ele fala, vou pra minha gloriosa evolução. E aí ele começa a peregrinar por Zon. E ele vai pras profundezas mais profundas de Zon. Onde fica a parte ali, a raspa do tacho. Onde só tem a galera que tá viciada em cintila, que apareceu na primeira temporada, que tá tudo distorcida, tudo ferrada, a galera lá. E ele começa a andar por esse lugar. Inclusive é interessante o simbolismo religioso disso. Porque tem uma hora que ele tá passando por um mural e tem a Jana lá. E tem pessoas rezando pra Jana. Pra quem não sabe, a Jana é uma divindade, Zonita. E as pessoas estão rezando pra Jana porque eles querem que a Jana salve as suas vidas. Que a Jana faz com que eles tenham uma melhoria. Então as pessoas que estão ali naquela região são pessoas desesperadas. O que mostra também essa questão da religiosidade. Como que as pessoas mais fanáticas são aquelas pessoas que estão em um momento de desespero muito grande. E elas só vão encontrar o conforto nessa religiosidade. Mas aí eu acho que também entra uma questão de falso profeta. Que o Victor pode vir a se tornar futuramente. Então o Victor chega lá embaixo e aí o pessoal meio que vai roubar ele lá. Aí todo mundo junta ao redor dele e vai dar umas facadas nele. E aí ele meio que pega aquele carinha de óculos que a galera ficava zoando falando que ia virar o Twitch. E ele transforma esse cara. Ele faz esse cara evoluir. Então ele junta ferro e aço com esse cara. E ele se transforma num ser melhor do que ele era anteriormente. Entende? E aí todo mundo fica olhando pra ele e acaba o episódio. Mas assim, esse arco do Victor é muito interessante. Porque tem muito simbolismo em cima da religião, da salvação. Ele se coloca como Jesus em vários momentos, sabe? Então é muito legal esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que traz essa crítica, né? De tipo, será que ele realmente seria esse Jesus que vai salvar a vida dessas pessoas que estão desesperadas? Entende? E por que especificamente ele foi pra esse lugar onde as pessoas estão de fato desesperadas, né? Mano, ó. Suco. Caraca, mano. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tem uma parte que é mais memezinho e que tem umas referências. Que é o Heimer, Jinger e o Echo invadindo o laboratório do Jace. Onde o Heimer fala tch-tch-tch-tch, que é uma referência ao Twitch, né? Porque ele tá meio que invisível. E o Rubrivia saiu da selva. Que é o Rubrivia é o vermelho, o monstro do League of Legends. São referências, sabe? Pra quem gosta de pegar e caçar easter egg, né? Inclusive, tem uma menina, um menino, não sei quem é, que fica do lado da Jings. A gente ainda não sabe que essa menina vai se tornar. E ela tá usando o chapéu do Timo. E tem uma referência ao Timo também que aparece mais pra frente. Mas, enfim. Basicamente, a Jings, né? Cortando pro lado da Jings. A Jings tá produzindo uma coisa ali. Eu já vou dar spoiler pra falar o que que é. É o braço da Sevika. Ela tá fazendo um braço melhorado pra Sevika. Como um presente pra ela, né? De tipo, pô, vamos se unir aí, saca? Vamos criar o caos aqui. Preciso de você, sabe? Pra fazer isso acontecer. Então, ela meio que tá tentando... Eu acho que ela vai acabar assumindo o lado do Silco, né? Nesse sentido. E a Sevika é uma pessoa muito fiel. Então, eu acho que a Sevika meio que vai pegar e vai ficar do lado da Jings mesmo, né? E aí, ela tá produzindo ali o braço dela naquele lugar, no workshop dela. E aí, chega a Caitlyn, em geral, da polícia. Joga gás lacrimogêneo. Começa a destruir tudo ali. E a Jings se esconde. E aí, a Jings mira a arma bem na cabeça da Viya, que tá ali no meio. E ela vai puxar o gatilho. Só que ela começa a chorar. E aí, cai uma lágrima no negócio da Viya. Vai, ô meu Deus, cadê a Jings? Aí, meio que a Jings começa a fugir. E aí, tem aquele teaser que recebemos há algum tempo atrás, né? Onde a Jings tá correndo e chorando. A Jings tá correndo e chorando porque ela viu a Viya ali. Ela quase matou a Viya. Ela queria matar a Viya, mas não conseguiu. Porque ela se sente mal ainda por causa do que aconteceu na primeira temporada. Ela foi trocada pela Caitlyn. De certa forma, ver a Caitlyn junto com a Viya deixa a Jings mal, né? Inclusive, a Caitlyn tá full pistola. Quer matar mesmo. A Jings não tá com poucas ideias, não. A Caitlyn tá full ódio. Tá no veneno. E aí, a Jings foge e ela encontra o Smith. Que, no caso, é aquele Yordle grandão lá, sabe? Será que é um Yordle aquilo, né? Um meio que robô que tem umas lâminas na mão. Ele encontra o Smith lá. E aí, começa aquela cena onde ela chega, né? E olha pro Smith. O Smith olha pra ela. Aí, o Smith fala... Nossa, tô te vendo chorar, não sei o quê. Será que o Silk te viu chorar, não sei o quê? Aí, ela viu sim, quando eu matei ele. Aí, ele fica... Caraca! E aí, depois, aparece a Sevica. Salva a vida dela. E aí, a Jings joga aquele negócio que ela tava carregando pra Sevica. A Sevica vê que é um braço jinkizado. Aí, que vira meme ali, né? Porque o braço tem um alto-falante que toca a música da Jings. E aí, ela tem que puxar uma roleta pra ver o que vai acontecer. E aí, ela luta com todo mundo ali. E ela mata o Smith. Então, assim, morre mais um personagem que eu imaginei que fosse seguir na temporada. Ele morre ali naquela parte. E eu achei muito legal essa parte. Foi bem interessante isso. E aí, depois, né? Que acontecem todos esses arcos de personagem. Aí, vem o Singed no final lá pegando, né? E construindo o Warwick, de certa forma, mexendo ali com algumas coisas. E um coração fora de um corpo batendo, né? Então, ele pegou aqueles lobos. Arrancou pedaços dos lobos. Tá misturando com sangue ali com algumas coisas. E tá fazendo alguma coisa doida lá, né? E aí, acaba o episódio. E eu falo pra você. Melhor episódio até agora da temporada. Amei esse episódio. Foi incrível. Foi muito absurdo. Tô muito animado pra ver mais coisas. E é isso, mano. Agora que eu terminei de assistir, eu vou ter medo de gravar. Vou editar esse vídeo. Vou deixar no canal. E vou, finalmente, assistir o próximo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. E a gente se vê depois. Um grande beijo. Um grande beijo. Obrigado.